De olho em bons resultados, modalidades olímpicas e paralímpicas dos Jogos Rio 2016 vão receber mais de 180 milhões de reais. O dinheiro está sendo repassado na forma de convênios para confederações, federações e clubes em preparação para os Jogos. Ao todo, foram aprovados 57 projetos de 26 instituições. Os recursos são destinados principalmente ao treinamento de equipes e seleções, estruturação de centros de treinamento e compra de equipamentos.